Fala rapaziada, Theo Santana, começando mais um vídeo que eu perdi aí o trem indo de Munique para Paris por questões que o trem atrasou, aí me colocaram para o novo trem 2 horas da tarde e aí então tenho que ficar aqui em Stuttgart até as 2 horas da tarde. Agora é 11 horas da manhã, vou ter que esperar umas 3 horas aí, eu vim na volta pela cidade, olha só esse parque que eu tô aqui agora, que coisa mais linda. Aqui é o parque central da cidade de Stuttgart, a gente tá dando uma volta aqui agora, encontrei duas meninas que também estão na mesma situação que a minha, olha essa roda gigante, que legal, aqui fica toda a parte histórica da cidade, muito legal mesmo. E aí essa criançada brincando na neve, tá muito frio aqui e toda a parte do parque aqui, olha só que legal, toda a parte do parque aqui, muito lindo né cara. E é isso, vou dar uma volta aqui, mostrar para vocês um pouquinho da parte de Stuttgart, estação central não me chamou muita atenção, cara, muito desorganizado, quando eu voltar lá eu mostro para vocês e procurar algum café. Só estou com a minha mochila aqui, era para eu chegar 2 horas da tarde em Paris, para assistir o jogo da final da Copa, infelizmente não vou conseguir assistir porque não vai dar tempo, vou me atrasar, vou ficar por aqui, só vou chegar 6 horas da noite. O Bernardo chega 2 horas da tarde, eu vou chegar 6, enquanto isso aproveitar aqui essa cidade de Stuttgart e fazer algumas fotos aqui nessa região, muito legal mesmo. E vamos nessa, vamos conhecer um pouco a cidade de Stuttgart, o que dá para fazer num dia, num domingo, no qual eu perdi o trem aí entre Paris. Olha que legal cara, os caras brincando de trem, olha que legal isso aqui. A gente veio nesse museu aqui, que é o Kunstmuseum, a gente só veio tomar um café na verdade, tem um lugarzinho aqui para tomar um café bem legal, a gente está matando horas aí, tem 2 horas para matar até o horário do nosso trem. Conheci duas gurias aí, elas estão ali e a gente estava conversando, trocando uma ideia, falando sobre China, falando sobre o mundo, vou mostrar para vocês, olha só o museu, essa aqui é a lojinha, olha só a loja que legal. Aqui está a parte da loja, com vários cartões postais aí, muito legal, toda a parte de cartão, Frida, Calo, aqui um pouco de algumas obras, muito legal. Lá dentro fica toda a parte de loja, vendendo a parte de livros aqui, livros de fotografia, de arte, muito legal mesmo, toda a parte com livros. Marina, essa mulher aqui é muito famosa, Marina Abramovic, muito legal mesmo. É isso então, saindo aqui da loja, voltando ali agora para o café, encontrar com elas, vamos ver se a gente vai no mercadinho de Natal, que tem logo aqui na frente do museu. Bem legal, bem interessante mesmo, está aqui o museu aqui, olha ali, olha só o museu. Museu de arte de Stuttgart, aqui fica uma pintura, uma obra aí, e para entrar hoje custa 8 euros para entrar lá dentro do museu, museu do ano de 2021, provavelmente deve ser muito legal, né? E ali na frente fica todo o mercado de Natal. Aqui está o mercadinho de Natal então, super lotado aí, com bastante comida típica, toda a parte Bratwurst, e aí um pouco do mercado de Natal aqui em Stuttgart, na parte central. Olha só, queijos, salsicha, pretzel, muito legal. Comida clássica aqui, olha o rapaz fazendo ali, hamburguerzão, pãozinho ali, vai colocar salsicha, olha o que vai vir ali. Comida clássica aqui alemã. Mostardinha agora, coloca aqui dentro, está tudo resolvido. Terminou ali a salsicha, agora a gente tem outro mercado aqui com uma quantidade bem maior de comida, olha só isso aqui que legal. Caminhando aqui um pouco o mercado, cara, realmente o mercado de Stuttgart não é pequeno, o de um mercado de Natal muito grande, muita gente, muita coisa bem legal. Mas, não é um dos mais bonitos que eu já visitei aqui, mas realmente é bonito. Olha só isso aqui. Então é isso, deu para o horário aí, a gente está voltando agora para a estação de trem. Peguei aqui um quentão, e cara, está muito frio. Tarde agora, está menos 3 graus, mas realmente muito bonito esse parque aqui, impressionante, olha só que legal. Pessoal caminhando aí agora, fazendo umas fotos, comida clássica, roda gigante ali para a criançada, muito legal. Toda a parte de comida aqui, comida típica da região. Então, essa aqui é a rua principal aqui de Munique, de Munique não, de Stuttgart, na verdade. E eu já tinha vindo aqui a última vez, mas aqui é, na verdade, a rua onde você, tipo, Marie Plaza, essas ruas famosas onde calçadão, na verdade. Esse aqui é o de Stuttgart, eu já tinha vindo algumas vezes para Stuttgart, mas não sabia dessa rua aqui. Até me impressionei ali com o mercado que a gente viu, achei que fosse uma cidade com uma igrejinha só e tal, mas não, realmente eles têm um centro histórico, que é essa rua aqui onde eu estou, aí tu desce e vai até o palácio, castelo, que fica logo lá embaixo. Muito legal, a estação de trem, ela fica aqui na frente, a gente está voltando para a estação de trem agora. E é isso, deu para aproveitar o máximo possível, tomando um quentãozinho esquentando, que está a menos 3, 4 graus aqui agora. E a estação de trem já fica logo aqui na frente. Essas meninas ali eu conheci agora, a gente estava viajando, a gente estava no mesmo trem, e aí eu acabei. Vamos na volta para a cidade aí, matar 4 horas. E a gente ficou ali no café, tomando, trocando uma ideia, é sempre bom para não ficar matando o tempo e falar de forma rápida. Olha só a estação de trem logo aqui na frente. Ali fica a estação de trem. E agora a gente está voltando lá para o nosso vagão, que se der tudo certo, sai 2h50 para ir para Paris. Essa aqui é a estação de trem de Stuttgart. A gente está esperando na plataforma 8. Todas as plataformas aqui têm informação. Ali a 6, a 7 e a 8 lá na frente. Se estiver ali, o nosso trem vai sair no horário. Espero que esteja ali, é um trem branco. Vamos ver se a gente vai encontrar ele ali na frente, na plataforma 8. Parece que o trem está saindo, vai sair na plataforma 8 ali. Vamos ver se a gente encontra ele na saída. Enquanto isso, a gente vai parar em uma lojinha aqui e comprar alguma coisa. Mas acho que vai ser no horário. Aqui está o trem então. Parte de trem. Entrando no trem aqui agora. E então eu posso falar. Este é o trem para Paris, agora eu vou ir lá para olhar. Falou, que blá blá. Então tá, o trem aqui agora. Vou indo para Paris. Espero que tenham gostado do vídeo. Só foi um vídeo mostrando um pouco sobre Stuttgart, a cidade. E é isso, vamos direto para Paris agora. Se der tudo certo, 6 horas da tarde eu chego lá. Valeu, um abraço, até a próxima e fui.